Parou Parou de pegar Uma tela bugando E a rapaziada do canal Fui lá no bagão Arrumei o celular Então vai ter vídeo no canal logo logo Tamo junto né rapaziada Jogar aquele sampzinho Arrumei o celular de novo Foda Só bora Eu só quero levar a vida pra te levar O tempo para É a sorte de levar a hora pra passear Ah, eu só quero levar a vida pra te levar O tempo vai Ah, é a sorte de levar a hora pra passear Ah, eu só quero levar a vida pra te levar Da estourada na favela, quero ver se tu aguenta O desafio do vai, o desafio do cena Se você quer aprender, presta atenção menina Antes de você fazer, primeiro tu analisa Vamos começar, hein Para, olha, analisa E senta, 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 senta Oi, senta, oi, senta Então senta, 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 senta Oi, senta, oi, senta Para, olha, analisa E senta, senta, senta Senta, senta, senta Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto